Comente com Paulo Alves, coordenador do Desporto Escolar, a quem damos as boas-vindas e os bons dias, neste Terceiro Congresso Nacional de Kickboxing, a quem perguntamos o que vai ser a sua intervenção neste Congresso. A minha intervenção neste Congresso tem como objetivo apresentar a toda a comunidade do kickboxing o que é o desporto escolar em Portugal, qual é a sua intervenção na escola, quais são os seus objetivos, no sentido de essa comunidade, ao conhecer essa realidade que é o desporto escolar nacional, poder, a curto prazo, desenvolver um projeto que leve a modalidade a integrar o vasto conjunto de modalidades que existe no desporto escolar em Portugal. Neste momento o desporto escolar em Portugal abrange, em atividade externa, de forma regular e competitiva, cerca de 170 mil alunos, em 55 modalidades, com cerca de 10 mil atividades por ano, 50 mil deslocações que as escolas realizam em 1.253 escolas e agrupamentos de escolas no nosso país, no continente. Já não falando na realidade do desporto escolar, que é a realidade das regiões autónomas. E, portanto, esperamos que o kickboxing possa, no futuro, integrar esta rica atividade desportiva que existe na escola e, portanto, a nossa função é procurar que a oferta desportiva que damos aos nossos alunos na escola seja uma oferta mais rica, mais diversificada, nos quais os esportos de combate e o kickboxing também têm o seu lugar. Ou seja, poderá ser mais uma modalidade, então, pelas tuas palavras, em enriquecer o desporto escolar? Esse é o objetivo. Portanto, a riqueza do desporto escolar é a sua diversidade de oferta de práticas desportivas aos alunos de todo o país e, portanto, o kickboxing vai contribuir para essa mesma diversidade e para, digamos, um enriquecimento maior da oferta desportiva que é feita na escola aos alunos. Algumas críticas existem ao desporto escolar que depois não têm seguimento nos clubes? A realidade é esta. Nós temos a nossa primeira preocupação, a grande preocupação do desporto escolar, como é óbvio, não é criar atletas. A grande preocupação do desporto escolar é que o desporto escolar seja um instrumento educativo que melhore de forma sustentada o sucesso escolar dos alunos. O desporto escolar entra na escola com o objetivo de melhorar as condições de sucesso escolar dos alunos. Mas, como é óbvio, aquilo que nós pretendemos também é criar o hábito esportivo ou desenvolver o hábito esportivo nos alunos que depois os leve a praticar atividade física e desporto durante a vida, a sua vida, enquanto adultos e depois enquanto terceira idade. E, portanto, nesse sentido, a nossa preocupação enquanto desporto escolar é, tanto quanto possível, desenvolver parcerias com as federações desportivas que permitam que os alunos que demonstrarem vontade, demonstrarem capacidade, possam continuar a desenvolver, a aprofundar a sua prática desportiva, também no âmbito do sistema desportivo e no âmbito da atividade federada. Para que isso aconteça, tem que haver uma aproximação muito maior entre o sistema desportivo, as federações esportivas e o desporto escolar. Da nossa parte, há abertura completa, mas esta parceria tem que se desenvolver da base ao topo. Ou seja, não basta apenas que haja uma parceria entre a federação, uma federação com uma federação de kickboxing e o desporto escolar, para que as coisas aconteçam. Essa parceria tem que se desenvolver depois entre as associações regionais e os serviços regionais do desporto escolar, entre os clubes e as escolas de proximidade. Se, só quando houver essa proximidade, essa parceria desenvolvida na base entre o clube e a escola, que permita, efetivamente, que os alunos que estão na escola desenvolvem mais a sua atividade física e a sua atividade desportiva de uma forma mais ampla e profunda, é que atingimos o nosso objetivo. Portanto, estamos completamente abertos e, da nossa parte, tudo faremos para que essa proximidade se traduza, também, num aumento de praticantes no sistema desportivo. Por último, já és um habitual leitor da nossa revista, já a conheces desde o seu início. O que dizes da sua última edição e da evolução que ela tem tido? O que é que, perspectivas, tu podes dizer sobre a nossa publicação e o seu conteúdo? Para já, é de elogiar uma revista que é feita do praticante para o praticante. Normalmente, as revistas surgem ligadas, fundamentalmente, a projetos comerciais. E uma revista que nasceu no seio dos praticantes e que é feita para os praticantes de atividade física e desportiva é, logo, uma mais-valia no panorama editorial português. Por outro lado, também, dizer que a revista, ao longo dos últimos oito anos, tem evoluído de forma muito significativa em termos de qualidade, tem diversificado a sua informação e isso tem-se traduzido numa... no aumento da sua divulgação, no aumento, portanto, das pessoas a que chega e esperamos que a revista possa continuar a trilhar este caminho porque está a dar, com certeza, um contributo bastante válido para a promoção da atividade física e desportiva e aquilo que nos traz aqui todo é, fundamentalmente, é isso. É permitir que haja cada vez mais gente a praticar atividade física e desportiva e, se isso acontecer, há pessoas mais saudáveis, há cidadãos mais válidos e há pessoas mais felizes e, portanto, a nossa preocupação é sempre essa e penso que a revista do praticante está nessa senda também. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo.